Operador, Charles Nader aí para trazer a resposta do Yuri Vidal que perguntou qual o meu alvo no Dora. Vou fazer uma breve análise para vocês aqui, esse daqui é o gráfico do Dora no mensal. E eu vou te mostrar o seguinte aqui, eu vou ter dois alvos imediatos agora aí para cima. Então o primeiro vai ser lá no R$ 5,90 aproximadamente. Então R$ 5,90 vai ser o meu primeiro alvo aí. E depois eu vou ter aqui uma onda complexa 3 dentro de uma onda 3. Aqui dentro da sala eu explico na maior parte do tempo para o pessoal esse tipo de análise. Acaba que isso daqui é até uma análise bem simplista. E vai estar o seguinte aqui, lá no 261% de Fibonacci o próximo alvo. Então os meus alvos vão ser aí, os R$ 5,90 e depois os R$ 6,40 lá em cima. Se eu ajeitar ele um pouquinho aqui e tal, para poder ficar direitinho com mais tempo, aí vai ser os R$ 6,40. Agora olha, tem uma coisa aí, então os alvos são R$ 5,90 e R$ 6,40. Só que nesse momento, para mim, o mais importante não são os alvos, sabe? Eu quero que você observe aqui, o R$ 4,90, o caso é de R$ 5,00, então, né? Ele está dando aqui o R$ 4,90 como fechamento e depois os R$ 5,00, certo? Com uma região que chama, que é a região conhecida por ser R$ 61,8 de Fibonacci, na projeção, certo? Esse aqui é um ponto importante, que sinceramente, eu torço que não passe. Então a análise projeta a sequência do movimento, no R$ 5,90 e depois no R$ 6,40, porém, o ponto que o preço está aí é muito crítico. Por ser essa região de R$ 61,8, eu vou tirar agora a Fibonacci aqui, mas vai ficar a linha vermelha, sinalizando para você, como aqui tem realmente uma resistência, certo? E eu vou te mostrar que existe um desenho aqui, ó. Esse desenho, olha aí, está vendo? Se você preferir os fechamentos aqui do mês, seria mais interessante que ele volta para fechar realmente lá perto do R$ 4,80, tá? Ou se você preferir pelas máximas aqui, enfim, tá? Tem que esperar um pouquinho mais para poder estar colocando essa linha no lugar mais correto. Se conseguir ficar em cima dos R$ 5,90, R$ 5,90, R$ 6,40 são os alvos lá para cima, mas também se continuar engolindo o caroço aqui, seria muito bom. Porque o nosso índice já está esmagado, né? Então, poxa, tem que parar por aí, sabe? Olha só, o mercado cai, dá um primeiro toque, aí sobe, dá um segundo toque, cai, dá um terceiro toque dentro do triângulo simétrico, e está aqui agora batendo no quarto toque. O quarto toque, ele é conhecido pelo seguinte, ó, na maior parte do tempo, normalmente, o preço não rompe o quarto toque. Então, ele fica, briga e tal, e acaba voltando, então, o que seria agora aqui uma queda, né? Uma sequência maior de tempo, tá? Naturalmente, lá para o quinto toque. E o preço ficar aí entre o R$ 3,60 e o R$ 5,00, né? Então, seria para parar por aí, tá? Não dar continuidade lá para o R$ 5,90, para o R$ 6,40, engole, engole, engole o caroço, e realizar aqui o estudo do triângulo simétrico, não sei se você tinha observado isso daí, mas existe sim uma chance aí, né? A gente parar por aí, aliás, espero que pare por aí. Caso contrário, sobreviveu em cima, né? Fechou a vela do mensal aqui em cima. A próxima abriu, rompeu para cima, saiu andando, R$ 5,90 e R$ 6,40. Então, eu acho que, na verdade, a minha análise aqui do triângulo simétrico, ela dê certo aí, e a coisa se acomode para voltar lá para o R$ 3,60. Valeu, pessoal! Acredita, operador!